Olá fãs de Star Wars, o vídeo de hoje é pra vocês. Nesse vídeo vamos falar de uma teoria que os fãs da saga criaram. A teoria de que os títulos dos filmes de Star Wars estão trocados. Na verdade, alguns títulos combinam melhor em episódios diferentes. Então o que aconteceu? Os fãs assistiram a saga inteira e pensaram, hum, esse título não combina com esse filme. Aquele título faz mais sentido pra ele. E é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir pra que você se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque nesse canal nós temos vídeos todos os sábados. E vamos começar com o episódio 1, que originalmente se chama A Ameaça Fantasma. Os fãs apontam que faria mais sentido se esse filme recebesse o nome de Ascensão Skywalker, já que é a primeira aparição de Anakin Skywalker na franquia. E todo mundo gosta de acompanhar essa história, dessa família, que nós acompanhamos a saga inteira. O episódio 2, originalmente, se chama O Ataque dos Clones. E para os fãs, ele deveria ser rebatizado para se chamar A Vingança dos Sith, por iniciar o plano de Palpatine contra os Jedi. O episódio 3, que originalmente se chama A Vingança dos Sith, deveria ser chamado de O Ataque dos Clones. Nesse filme é onde acontece a Ordem 66, onde os soldados clones do Exército da República se voltaram contra os Jedi, ocasionando assim o fim da Ordem Jedi. Assim o filme seria chamado de O Ataque dos Clones. O episódio 4, que originalmente recebeu o nome de Uma Nova Esperança, segundo os fãs deveria ser chamado de O Retorno de Jedi. O filme mostra o Obi-Wan Kenobi voltando ao seu trabalho como mestre Jedi, introduzindo o nosso querido Luke Skywalker aos caminhos da Força. E esse filme deveria ser chamado, segundo os fãs, de O Retorno de Jedi. O episódio 5 recebeu o nome de um império contra-ataca. E nesse filme, o Yoda ensina o Luke a usar a Força e o fãs ser finalmente um Jedi. É aquele filme que nós acompanhamos o crescimento do Luke. E o filme seria rebatizado para o Despertar da Força. O episódio 6, originalmente, se chama O Retorno de Jedi. Nesse filme, o Yoda morre, no episódio 5, né? E Anakin deixa de ser o Darth Vader e, em seguida, morre também. Deixando o Luke como o último Jedi. Em inglês, o título fica ambíguo para plural e singular, já que o plural de Jedi é Jedi. Então o Luke ficaria sendo o último Jedi, sobrevivente. O episódio 7, originalmente, se chama O Despertar da... O episódio 7, originalmente, recebe o nome de O Despertar da Força. Após a destruição do império, surge a Primeira Ordem, com uma arma ainda maior e com mais soldados. O que resultaria em um império contra-ataca. O episódio 8, originalmente, se chama Os Últimos Jedi. A resistência é praticamente dizimada. Mas o Luke surge para salvá-los do fim quase certo. E o Rey fica com os tesouros e os ensinamentos Jedi. Sendo assim, batizado pelos fãs, né? Deveria se chamar, assim faz mais sentido. Deveria receber o nome de Uma Nova Esperança. Agora vamos para o último filme da franquia. O episódio 9. Originalmente, ele se chama, ele recebe o nome de Uma Nova Esperança. É aquele filme em que Palpatine retorna dos mortos para assombrar a galáxia. O que seria, né, ali, mais cabível, seria se o filme se chamasse Ameaça Fantasma. Eu quero saber de vocês, fãs de Star Wars. O que vocês acharam, né, dessa nova reorganização que a galera da internet fez? Eu, eu prefiro muito mais essa reorganização, essa nova... Como é que eu vou dizer? Essa nova... Essa nova... Esse novo nome para os filmes é melhor do que a original. Na minha opinião, o George Lucas, assim, não foi muito estratégico nessa área. Ele foi muito inteligente ao criar um universo vato, mas na hora de dar nome para os filmes, eu acho que ele não arrasou muito bem. Até porque, né, ele imaginava fazer só os três primeiros filmes da franquia. Mas, conforme o tempo foi passando, ele decidiu fazer os outros três, né, para explicar a origem do Anakin Skywalker, do Darth Vader e a origem do Luke, né. E depois a Disney comprou e veio com aquela franquia, né, aquela trilogia que eu não gosto. Para mim é tão ruim que eu nem assisti. Mas, na minha opinião, eu acho que faria mais sentido essa ordem que os fãs montaram. Eu acho que a Disney nunca vai fazer isso, né, nunca. Mas, eu acho que... Eu acho assim que os fãs acertaram nessa teoria. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Se inscreve aqui embaixo, ative o sininho das notificações, porque nesse canal nós temos vídeos todos os sábados. Muito obrigado por terem ficado até o final, curtem, assistam bastante Star Wars e tchau. Tchau, tchau.